O povo queria matar uma mulher O padre não concordou e a rezou com muita fé O povo queria matar uma mulher O padre não concordou e a rezou com muita fé Ele era pecador e na fogueira morreu junto Foi para lá no inferno aquele casal de defunto Ele era pecador e na fogueira morreu junto Foi para lá no inferno aquele casal de defunto Ela se juntou às cinzas e gargalhou a luz da lua A mulher virou mulambo e o padre seu tranca-rua Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva sexta-feira da paixão Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva sexta-feira da paixão O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o fogo ardia ela dava gargalhada O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o fogo ardia ela dava gargalhada